A Folha de São Paulo agora, recentemente, há duas semanas atrás, eles fizeram uma pesquisa com 5.500 municípios aproximadamente. Eles fizeram uma pesquisa com 5.200 municípios brasileiros, onde eles tinham os dados, dados oficiais, tribunais, enfim, de uma série de coisas, se pôr. Então, levantaram todos os dados desses municípios e pasmem, Colombo foi o que mais gastou recursos melhor, mais eficiente, nas cidades aqui da região metropolitana de Curitiba, naturalmente. Na região metropolitana, com municípios equiparados a nós, em termos de população, nós ganhamos em eficiência, inclusive de cidades como Pinhais, como São José dos Pinhais, como Araucária, Amiranta Madalé. Então, gente, é muito fácil ser prefeito de Pinhais, com aquela bela arrecadação, sem a metade da nossa população. São José tem 20, 30 mil a mais, nem se compara qual é o orçamento deles, então é muito fácil administrar a cidade quando você tem muito dinheiro.